Vamos votar, 25 mil e o juventude para amanhã. Presidente, eu aproveito para reinterar com os líderes e já conversando ali, tive aqui a essência de todos com quem conversei, inclusive o pessoal está analisando também as nossas ponderações, para que dentro desse acordo a gente possa também votar o nosso requerimento de urgência, que está por várias sessões se arrastando e que o cooperativismo de crédito muito precisa desta aprovação, inclusive com o próprio Banco Central reconhecendo que mais de 600 municípios do Brasil só tem cooperativa de crédito e que não é justo que elas não possam também operar com as prefeituras. Muito obrigado, meu presidente. Senhor presidente.